Ela quer viver sozinha sem a sua companhia Você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha sem a sua companhia Você ainda quer essa mulher Ela sente a sua falta E quando você chega a casa Ela não sente a sua presença Ela tem pra você mais assim do que seu braço E uma coxuada um pouco mais quente do seu abraço Ela quer viver sozinha sem a sua companhia E você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha sem a sua companhia Ela quer viver sozinha sem a sua companhia Ela quer viver sozinha sem a sua 애ma Ela quer viver sozinha sem a sua mãe E ela não vai viver sozinha sem a sua irmã Quando me arrepender você, a vida quer essa mulher Eu não quero ver, só se a risa sem a sua dor Se inscreva no canal.